Ei, quer aprender comigo a ser um social media, ou seja, a pessoa que ganha dinheiro produzindo conteúdo para as empresas, para as redes sociais? Então participa da Semana do Social Media, que vai ser 11, 12 e 13 de fevereiro. Te inscreve aqui que é gratuito, só te inscrever. Tô te esperando.